Tudo bom, pessoal? Vamos fazer um vídeo aqui de perguntas e respostas. DT explica, vamos tentar explicar algumas coisas aqui. Primeira pergunta, Lucas mandou no YouTube pra gente, tá? Tem um amigo que abriu um pet shop em Tampa. Está super bem comercialmente. Você acha que se eu comprar este negócio, pode ser um bom apelo para aplicação de um visto E2 para a minha família? Vamos lá, Lucas, é o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Pet shop é um bom negócio para visto E2? Sim. Lembra da imagem do visto E2 que eu sempre falei para vocês, tá? Comercialzão, seu Manuel da padaria, com a caneta atrás da orelha, essa caneta não vai parar, parou. Caneta atrás da orelha, anotando ali, atrás da caixa registradora, recebendo dinheiro, dando troco, anotando, fiado e tudo mais, tá? E controlando os funcionários atrás do balcão. Esse é um cenário comercialzão para visto E2 e eu gosto muito de usar isso aí como exemplo, principalmente nas minhas aulas para os meus alunos de pós, porque isso fixa na cabeça das pessoas como uma ideia super bacana para visto E2. Então, se você olhar comercialzão visto E2, é bacana, tá? Quando você fala em pet shop, hoje é um mercado que vende muito dentro dos Estados Unidos. Existem muitos, se você for mais um deles, você talvez não tenha o mesmo sucesso, mas se você tiver algum diferencial, algum tipo de situação que possa ser um atrativo para o seu business, eu tenho certeza absoluta que é uma coisa muito bacana, que dá um resultado muito legal, e principalmente por causa desse crescente mercado pet no mundo inteiro. Então, eu acho super legal para visto E2, ok? Mas isso é importante vocês lembrarem. O fato de ter dado certo para o José não quer dizer que vai dar certo para o João. Lembrem disso, tá? Eu vou contar para vocês uma história aqui. Eu lembro há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu diria para vocês uns 10 anos atrás, mais ou menos. Um amigo meu, amigo não foi cliente não, porque ele até tentou fazer isso no Brasil mesmo. Ele nem tinha intenção de vir para cá. Ele veio para cá depois, mas naquela época ele não tinha intenção. Queria comprar uma franquia do Outback, aquele steakhouse do Outback. bom para caramba, quem conhece já foi melhor, mas continua bom para caramba. Principalmente aquele pão, na hora que eles trazem aquele pão meio escurinho ali, bom demais. Queria comprar, ele tinha bastante dinheiro para comprar, entrou numa lista ali e tudo mais, e na seleção das pessoas que eles foram fazer ali, de quem poderia ser investidor, ele não foi selecionado por causa do currículo dele, que era totalmente em área, totalmente fora do que eles eventualmente procuravam. Não sei como é feito, tá? Por que a gente vê que os Outbacks têm tanto sucesso e vendem tanto e tem tão... Enfim, tem o retorno que eles têm? Talvez por causa disso, né? Então eles acabam olhando o perfil da pessoa, a capacidade da pessoa comercialzona, a intenção da pessoa, a capacidade de gerenciamento de equipe e tudo mais, liderança e tudo mais, e acabam colocando isso como uma barreira para selecionar os franqueados deles. Isso é uma prova de que o que funciona para José não funciona para João, certo? Então lembra disso. Você abrir um patch é legal. Quer dizer que é o seu business? Não sei. Vamos olhar e veja direitinho se é isso que realmente você quer. Às vezes você pode abrir um outro negócio que pode ser muito legal e vai estar mais dentro da sua área. Eu não sei o que você faz, Lucas, mas talvez esteja mais dentro da sua área e aí você sabendo melhor operar, tendo mais conhecimento, tendo mais know-how, sabendo como o teu público, o seu cliente reage melhor àquilo, talvez o seu sucesso seja diferente. Aí eu até anotei algumas coisas aqui para a gente conversar também sobre essa questão que eu acho que é super importante. Não vou nem colocar o óculos ainda porque eu vou continuar conversando com vocês. O que eu acho aqui? Eu sempre me pergunto isso. No Brasil, você vê alguns negócios bons sendo vendidos, muito caros até, por sinal, e você vê outros negócios não tão bons sendo vendidos, baratos. Tem pessoas que vão lá, injetam dinheiro, fazem a coisa acontecer. Você conhece o mercado brasileiro. Mas aqui nos Estados Unidos, eu vou dizer para vocês que eu não me lembro de ter visto muitos bons negócios sendo vendidos. Sempre quando não está bom é que as pessoas querem vender. Porque quando o negócio aqui está bom, ele está girando. E a cultura aqui é essa. Está girando? Deixa girar. Não mexe. Ah, mas não está girando tudo o que eu queria que girasse. Deixa girando. Abre outro. Completa com outra coisa. Então aqui, você ver um negócio muito assim, ah, estou vendendo, estou fazendo, se perguntem por que essas pessoas estão vendendo aquele negócio. e olhem direitinho a questão da estrutura realmente daquela empresa. Quando vocês forem fazer um do Digents, dá uma olhada direitinho ali nas contas, se trata de cartão de crédito, que, ah, mas entra muito em dinheiro, eu não declaro. Essa é a primeira armadilha para você se ferrar. Eu tenho aqui N casos, eu vou contar de uma pessoa que eu conheço, que é onde eu lavo a minha roupa, camisa e roupa social, eu lavo lá, o resto eu lavo em casa, mas camisa social e calça social, eu lavo lá. Ela tinha uma lavanderia numa avenida e ela vendeu aquilo para uma outra pessoa. E ela já tinha uma outra lavanderia três ruas para baixo, cinco ruas para trás, tá? Então com uma distância de oito quadras, mais ou menos. Ela vendeu para essa pessoa uma das lavanderias, entregou, tudo certinho, montadinha, perfeito, e foi para outra, que era a principal dela, que era a maior dela, né? E continuou lá. Todos os clientes daqui foram para lá porque as pessoas não queriam lidar com uma outra pessoa, eles queriam a confiança dessa moça, dessa senhora, na verdade, que é uma senhora, que cuida ali e administra. Então, isso pode ser um problema. Se você está comprando um pet shop aqui, se os clientes estão acostumados com um veterinário diferente, com uma coisa diferente, com uma outra pessoa, eles vão para onde for, tá? Eu, particularmente, sou assim, se o meu médico muda de endereço, eu vou junto, não vou mudar de endereço, mas eu vou lá onde ele foi abrir a clínica dele nova, entendeu? Então, assim, confiança é muito complicado você mexer e achar que as pessoas vão simplesmente passar a confiar em você e comprar de você só porque você é dono daquele ponto. Não é bem assim aqui nos Estados Unidos, ok? Toma cuidado com negócios que estão sendo assim, ah, estão vendendo, vê direitinho o porquê que estão vendendo e se aqueles números ali são realmente reais, certo? Deixa a sua pergunta aqui, a gente vai tentando responder, talvez no próximo vídeo aí a gente pegue a sua pergunta e já traga aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.